Olha só que ideia de gênio pra você fazer na sua casa aí também. Colamos placas de isopor direto no telhado, isso mesmo. Fizemos um forro aqui e ficou show de bola. Depois que eu fiz isso, a casa ficou linda. Quer aprender a colocar aí forro de isopor direto na telha, protegendo a sua casa contra o calor e deixando uma decoração bonita também? Então fica esse vídeo até o final, deixa o like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então pessoal, vamos aplicar aqui a nossa primeira placa de isopor, tá? Essa aqui é uma ideia que já é utilizada em alguns lugares e nós vamos adaptar aqui para um isopor de um centímetro. Não importa pessoal se por acaso a sua placa ficar fora dos quadros, porque depois ela vai vir toda uma massa aqui por cima dela, então não vai aparecer. Vai aparecer como se fosse aqui uma laje com caimento, né? Ou um rebaixamento com caimento. Essa aqui é uma ideia bem interessante para você conseguir economizar, né? Que aqui eu estou utilizando um isopor de um centímetro, só que se você quiser pode utilizar um isopor de dois centímetros também, fica melhor ainda. É porque eu já tinha um isopor de um centímetro, então vou aproveitar ele aqui. E também para parar de deixar a sua casa feia ou deixar a sua casa aí com muito calor, né? Porque essa telha aqui de fibrocimento, ela contém muito calor. Essa aqui de 5 milímetros e aquela outra de 3 milímetros desce mais calor ainda. Então vou aplicar aqui por etapa para cada folha de isopor. Aqui estou aplicando em cada gomo da nossa telha para poder ele ficar bem aplicado. Mas caso você quiser, você pode intercalar gomo sim e gomo não. Aí fica a sua escolha. Lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o teste que nós fizemos, tá? Em um pedaço de folha de isopor, para vocês verem aí o resultado e como que ele fica. Vou te falar, me surpreendem, tá? Aqui pessoal, nós temos aqui nosso isopor, tá vendo? Um isopor de um centímetro. Pode ser aplicado isopor de dois, como eu falei com vocês. Fica melhor ainda a aplicação, tá? O acabamento também. Só que como eu tenho aqui bastante quantidade desse de um centímetro, eu vou utilizar aqui também. Lembrando que 60 reais, para toda essa parte aqui, então nós temos aqui 4 por 2 mais ou menos, eu gastei 60 reais só de isopor. Olha só como que é prático, né? Uma aplicação prática e também barato. Olha só, depois eu vou falar mais detalhes sobre isso. Vou colocar aqui agora, é apenas seguir aqui esse padrão que eu estou fazendo, para vocês poderem não errar, ó. Colocaria aqui no canto. Aqui onde eu passei a massa, dá uma esfregadinha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Dessa cola, junto com o isopor. Como que ela fica resistente. Só dá uma esfregadinha, pessoal, ó. Já foi. Não tem mistério, não tem erro. Essa parte aqui eu vou cortar daqui ainda, então não vou me preocupar muito com isso aqui não. Vou mostrar para vocês como que vai fazer a emenda depois. Primeiro eu vou colocar todas essas placas inteiras. Aí, ó. Feito essa, vamos para a próxima. Aqui, ó. Colocar a segunda placa aqui. Lembrando que aqui, estou exagerando bem aqui na cola. Porque eu não quero correr risco depois. Aqui, ó. Colocar agora fazer a união dos dois. Essa emenda aqui não precisa se preocupar. E depois vai vir a massa aqui por trás, por debaixo. Então, não tem erro. Aí, pessoal. Como que é fácil, tá vendo? Muito simples. Essa aplicação aqui. Deixa eu chegar mais para cá. A emenda fica bem direitinha. Aí, depois aqui nós vamos cortar. Eu vou terminar ali todas essas placas. Essa parte de cá, para poder emendar para o lado de cá, nós vamos... Vou cortar ela aqui e aplicar uma massa bem aqui. Essa aqui eu já apliquei, mas essa aqui não deu o agarramento ali, não. Vou cortar ela aqui e vou aplicar mais massa aqui depois. E vamos unir com a de cá depois, ó. Tá vendo? Não tem erro, ó. Só tem que preencher ela, bater ela bem aqui para ela fixar firme aqui no isopor. Lembrando que aqui é muito calor. Estou suando bastante. E fazendo esse processo, você consegue ajudar, além de deixar bonito, a eliminar esse calor também. Então, vou fazer o restante aqui, essas duas, e já volto para mostrar para vocês esse recorte. Agora, vamos partir para a segunda parte de cá, né? A segunda fiaba. O que acontece aqui? É a mesma coisa que eu fiz ali, vocês viram um pouquinho? Eu vou pegar o estilete, vou cortar aqui na direção do gombo da nossa telha. Na mesma direção, por quê? A emenda tem que ficar bem aqui no gombo. Porque se a emenda ficar aqui nesse gombo, nesse gombo para cima do meio, aí o que acontece aqui? Ele vai ficar molenga, né? Pode acontecer de quebrar depois. Então, para não acontecer isso, não vamos perder um pedacinho do isopor, faz parte. Então, só vir aqui, ó. Ah, Felipe, o corte não ficou tão legal. Não tem problema, tá? Porque o importante é ele ficar no meio aqui, porque depois nós podemos dar um acabamento com a massa corrida, ou com a massa acrílica. Então, eu não quero que vocês se preocupem tanto com isso. Isso aqui, ó. Não jogo fora não, tá? Isso aqui serve, nos ajuda aí depois a criar uma película de proteção para a pintura direto no reboco, no tijolo. Vamos ver se eu faço mais um vídeo mostrando para vocês sobre o que eu estou falando agora. Aí, depois dessa emenda aqui, que ficou cortada, nós vamos aplicar aqui a massa corrida. Agora, vamos começar. Outra coisa que você não precisa se preocupar é em fazer ela aqui, ó, em tipo amarração. Não precisa se preocupar com isso, não, tá? Porque aqui mesmo ela vai ficar e depois ela não solta mais. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o resultado, ela aqui, a placa não soltando do nosso telhado utilizando essa cola AC6000, beleza? Essa cola AC6000 é uma cola que eu encontrei lá no site do Escuto Velho, tá? Um produto da Dry Labs. Se você quiser só adquirir e entrar lá no site do Escuto Velho, você consegue adquirir essa cola. É muito boa para poder fazer essa aplicação e consegue aderir bem aqui o isopor na nossa telha. Aí, pessoal, show de bola. Vamos fazer a mesma coisa que eu mostrei para vocês antes, ó. Colocar ele aqui em cima, prensar bem aqui na nossa telha. Na parte da emenda, eu já prenso os dois, tá? As duas partes. Se ficar uma brechinha, Felipe, não tem problema. Aí, ó. Tá ficando show de bola. Aplicação simples, rápida. E outra coisa. O isopor não traz umidade. Se por acaso a sua telha não estiver impermeabilizada na parte de cima, não precisa se preocupar. O isopor não vai trazer umidade da telha, tá? É claro que se você tiver com problema de umidade em cima, aí você tem que aplicar um impermeabilizante na sua telha na parte de cima. E aqui, ó, eu já estou sentindo que já está aliviando. Essa parte de cá já está aliviando já mais o calor. Dá para você sentir aqui a diferença. Sério mesmo, tá? Isso porque eu estou utilizando um isopor de um centímetro. Imagina se fosse o de dois. Mas aproveita e me diz aqui nos comentários o que você está achando dessa ideia aqui para você deixar a sua casa bonita e também deixar a sua casa aí sem aquela sofrência de calor. Gostou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vai ser bem importante saber aí o que você está achando dessa ideia. Vamos agora para a segunda parte. Aqui agora, só dei uma pausazinha antes de mostrar para vocês o acabamento. é porque nós temos aqui um bocal de lâmpada. Então, o que nós fazemos? Aqui eu vou fazer um acabamentozinho, né? Vou botar esse prafão aqui como um acabamentozinho aqui. Só que o fio, está vendo que o fio estava agarrado aqui? Já joguei ele para cá para o meio, antes de colocar a última peça e deixei ele por dentro desse gomo aqui da nossa telha, tá? Segue essa observação para vocês. Lembrando que o nosso isopor, eu não falei isso para vocês no começo, né? Mas lembrando que esse isopor aqui, ele é EPS. Então, um isopor anti-chama. Quando você for comprar na sua região, procura comprar isopor anti-chama para não acontecer nenhum risco aí, até por conta de haver afiação elétrica aqui, beleza? Então, já vou colocar ele com acabamentozinho aqui. Só vou deixar o fio aqui mesmo, vou dar continuidade terminando o restante. Mas deixando já o nosso fiozinho aqui, depois eu vou tirar esse bocal para a gente depois fazer o acabamento. Agora vamos dar continuidade. Então, pessoal, já estou finalizando aqui essa etapa. Mas eu quero mostrar para vocês o resultado que nós fizemos. Eu fiz um teste aqui com esse isopor, com esse EPS aqui de 2,5 cm. Fiz o teste, tentei arrancar aqui, já saiu uma beiradinha, tá? Ele mesmo não solta, não solta fácil, não solta fácil. Tem que puxar mesmo com vontade. Então, tipo, o teste que eu fiz aqui já tem mais de uma semana. Deu certo, pessoal. Deu certo, tá garantido aí de que é uma coisa que produz mesmo, ó. Vou puxar aqui, para vocês poderem ver. Vou puxar com força, ó. Tá vendo? Olha só, pessoal, o teste que eu acabei de fazer. Quebrei o isopor no meio, mas não quebrei aqui, onde tem a solda. Vamos falar assim, né? A solda não quebrou. Então, pessoal, é um teste aqui para poder mostrar para vocês que dá certo aí, né? Colar o isopor na parte de cima da sua telha, tá? Lembrando que depois vai ser feito aqui o acabamento ainda. Eu ainda vou passar uma massa aqui por cima, dando acabamento e vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só vou dar continuidade a essa parte de cá. Falta só um pedacinho aqui de duas telhas para a gente conseguir finalizar. Mas esse aí foi o teste para vocês poderem ver que o negócio funciona mesmo de verdade. Aí, pessoal, finalizamos aqui, ó, toda a instalação do nosso forro de isopor aqui direto na telha. Agora, o próximo passo é aplicar a massa corrida. Talvez vocês ainda devem estar vendo direito aí, mas daqui a pouco vou mostrar para vocês de perto como que fica. Porque ela é da mesma cor do isopor, então fica meio difícil de ver, né? Mas aí a massa corrida você pode, se você quiser, tem vários modos de você fazer aqui. Você pode passar ela e depois lixar, ela vai ficar toda lisinha. Ou se você quiser, pode fazer igual eu vou fazer aqui, que eu não quero lixar depois, não quero o trabalho de ficar lixando. Então, eu vou passar a massa corrida e já vou dar o acabamento nela. A massa corrida é bem tranquila aqui, pessoal, não tem dificuldade. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ainda mais que no nosso caso aqui o isopor, ele é de um centímetro. Então, só tem um pouquinho de cuidado mesmo para não quebrar aí o isopor. Lembrando que esse trabalho aqui de passar a massa corrida, você pode fazer ele também antes de colar o isopor no teto. Eu aconselho fazer isso porque você consegue economizar tempo. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu ensinei colocando, passando a massa corrida antes de aplicar o isopor no teto. Só que esse aqui eu estou fazendo de modo diferente, para o pessoal poder ver como que é colando o isopor direto ali, né? Como mostrei para vocês aí no começo. Também lembrando que passar a massa corrida aqui ajuda na hora da pintura. Se você quiser pintar aí o seu isopor, pintando direto o isopor não fica muito legal não. Agora tem que pintar sobre a massa corrida ou a massa acrílica também, dependendo aí do seu gosto. Olha só que facilidade. Se por acaso você não tem experiência de aplicar a massa corrida, não precisa se preocupar de ficar perdendo muito tempo com isso aqui. Você pode fazer o quê? Depois de aplicar uma camadinha fininha aqui de massa corrida, vem com um rolinho pequeno de lã baixa e vai fazer o acabamentozinho aqui com ele, ó. Só passar algumas vezes até ele ficar arrepiado, mas arrepiadinho bem de leve, para não ficar igual chapisco, senão fica meio esquisito, né? Aqui, ó. Pode passar algumas vezes. Se você não quiser passar também a massa corrida com a desempenadeira, você pode passar direto com um rolinho de lã baixa também. Só que eu prefiro passar com a desempenadeira para poder adiantar um pouquinho mais o tempo aqui do nosso trabalho, beleza? Assim, ó, ele vai ficar como se fosse uma textura na parede, nenhuma diferença. Só que eu tô mostrando pra vocês, fazendo dessa forma, é que você consegue fazer, mesmo se você não tiver experiência, e também você consegue adiantar mais o seu trabalho aí, sem precisar se preocupar em deixar... ficar lixando depois. E fica bonito também, porque a textura vai ficar bem interessante. Usa o rolo de lã baixa para ficar uma textura bem pequenininha, senão vai ficar igual chapisco, aí não fica legal, não. Depois aqui também é só vir com a pintura de modo natural. Ó, passo várias vezes, porque em algumas partes ele fica um pouco mais arrepiado, então eu passo algumas vezes para ele ficar igual. Aí, pessoal, como que ele fica, ó, show de bola, tipo uma textura mesmo, como eu falei pra vocês, fica bem fininho, tá? E fica bem diferente aí do forro de isopor, dá esse contrastezinho aí. Assim é legal, porque você consegue proteger o seu forro, né, não deixa ele direto aqui, a textura depois aqui, né, a massa corrida, ele vai ficar mais resistente, então não vai ficar esse negócio aqui balançando, ainda mais esse isopor aqui de um centímetro. E o legal também é que depois você consegue pintar a cor que você quiser aí por cima. Agora é só fazer a mesma coisa no restante, valeu? Então, pessoal, outra ideia bacana aqui, se você quiser, pode aplicar direto com o rolo, ó, tá vendo? A única coisa que faz aqui é que demora um bocadinho na aplicação, porque ficam de buraquinhos, então você tem que aplicar várias vezes, ó. Peguei aqui a minha massa, ó, a desempenadeira, e venho aqui aplicando. Então, tipo assim, aqui demora um pouquinho, mas também é bem fácil. Tá vendo como que fica? Aí é só você fazer aqui em todo o seu teto. Dependendo da situação aí, se você quiser, pode fazer assim também, ó. Ó, tem que aplicar algumas vezes no mesmo lugar pra poder tapar os buraquinhos, senão depois, quando você for aplicar a tinta, aí vai ficar umas partes bem sem aparecer. Por isso que eu falo, você aplicando com a desempenadeira, você consegue tampar tudo e faz mais rápido também. Aí fica a sua escolha também, da forma que você quiser aplicar aí. Então, pessoal, já adiantamos já toda a aplicação. Agora vocês podem ver que nessa parte aqui, ó, em algumas partes, né, não em todas, tem uma parte de emenda aqui da nossa... Então o que eu faço? Eu aplico aqui, ó, um pouquinho da nossa massa corrida. Isso aqui é normal mesmo. Isso aqui é só pra vocês poderem ver, pra poder ficar certinho. Se por acaso ficar uma cor sobretom, né, ou cor sobre cor, não se preocupe que depois, na hora da pintura, ele vai sumir. Passar um rolinho de leve pra gente não correr risco dele soltar. Pronto, ó, ele disfarçou bastante. Aí agora tem outras partezinhas ainda. É só acertar mesmo. Se for pouca coisa, não se preocupe que depois, na hora da pintura, ele some. Mas aí fica essa dica pra vocês. Pra poder fazer essa parte aqui da emenda, né, se por acaso não sair na hora, ó, sai depois, tá vendo? Não precisa se preocupar na hora da aplicação. Fizemos a primeira aplicação. E agora é só fazer esse retoque mesmo. Então é isso aí, ó. Finalizamos toda essa aplicação aqui da nossa massa corrida aqui na parte de cima. Agora é só esperar aí três dias, né, ele secar bem. Não precisa lixar nem nada, só se tiver algum retoque pra fazer mesmo. E passar aí nosso rolo. E fazer depois a pintura a seu gosto. Aqui nós vamos deixar a pintura pra depois que eu for fazer aqui das paredes também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero ter te ajudado com esse ensino, né? Para de deixar aí a sua casa feia, né, só no telhado. Faça isso que com certeza vai aliviar muito o calor. Já aliviou bastante o calor aqui. E também vai deixar uma decoração bonita como a nossa aqui, beleza? Espero ter te ajudado. Aproveita, deixa o comentário aí o que você achou desse vídeo. Deixa o seu like também, se inscreve no canal. Acompanha aí porque toda semana estou aqui trazendo dicas pra vocês, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.